E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu estou aqui para mais um vídeo da série de Magic Rampage Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima Na descrição do vídeo tem o link para o Discord do canal, se você quiser entrar E nesse ano de 2021, nós estamos com uma meta de tentar chegar a 100 mil inscritos antes desse ano acabar Então se puder se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais, beleza? Bom, estamos aqui no modo história, fase 27, no caso capítulo 3, fase 7 Vamos jogar aqui, estamos com a combinação que eu estou gostando muito, né? Estamos juntando uma grana ali, vamos ver quem a gente compra, vamos ver Estava muito querendo comprar o capacete, algumas pessoas apoiaram, outras acharam que eu devia gastar com outra coisa Vamos ver, vamos ver, depois eu vou me decidir Por enquanto vamos juntando as moedas, né? Tem uma coisa aqui Umas moedinhas aqui Mais nada Eu tive que, no caso, desinstalar o meu emulador e instalar de novo Tive um problema no PVZ2 E não está aparecendo aqui embaixo os botões Para eu clicar em cima, para eu saber onde é que está Mas é só clicar por aqui que eu só uso para atacar mesmo É, tá, vamos seguir Tem alguma coisa aqui? Pelo jeito não Eu tenho que pular lá em cima, mas eu não tenho chave dourada Vamos ver se eu acho alguma aqui em cima Toma Talvez esses caras vão dropar, né? Ah, isso aí, tomei um dano Eu gostei, mano, esse cogumelo aqui, ó Se eu ativar ele Eu consigo pular, tipo, de forma infinita Eu não sei por que, às vezes, ele não ativa Comenta aí, galera Que eu não sei por que Aí, ó, tá vendo? Eu pulo de forma infinita, ó Ou seja, dá para ir driblando os tiros E ir atirando, ir driblando, ir atirando Bom, vamos lá Usa a chave aqui Tem alguma coisa aqui em cima Tem moedas Aqui, ó Dá para eu subir por aqui, ó Dá para eu subir por aqui Então tá, né? Esses caras estão muito fortes Não estou entendendo, hein? Estou tomando muito dano deles Como é que eu desço aqui, então? Não dá para apertar o botão para descer Espera aí Se pá, tem um cogumelo para lá, ó Se tiver Tem um botão ali Não Ah, tem um cogumelo ali, ó Então é ele mesmo que eu tenho que ativar Ativo ele e volto pulando Tá ligado? Tá difícil, hein, velho? Estou usando muito porção Ó, vai assim, ó Quer ver? Aí, ó Volta Fica aqui Espera um pouco Espera acabar o efeito Volta para cá Ativei o botão Ah, aqui é jogador, meu amigo Aqui é jogador Se pá, tem alguma coisa lá em cima, hein? Ah, não dá para ir mais Nossa, onde é que eu fui? Tá, mas É isso que tinha que fazer Estou levando muito dano, velho Não estou gostando disso Ó, para vocês verem aqui, ó Eu tenho que fazer meu 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 clone também, velho Também Está aqui, ó Estou com 9 poções Eu vou fazer o clone aqui Estou esquecendo de usar ele Ele leva o dano para mim, tá ligado? Estrategia Por aqui Por aqui Aqui em cima não tem nada Vamos seguir E essa Vira para lá, né? Eita Oxi Não entendi Por que eu estou com 3 clones? Bugou o jogo? Um clone fica parado, galera O clone não sai dali, não Acho que bugou, hein, galera Isso não é da fase, não, é? Que doideira, velho Olha lá Ele ficou para trás Vamos, clone Salva nós Atirou nele, clone Agora eu não vou tomar dano, não Tomar muito dano, não Pouco dano, né? Bugou o jogo, velho O clone não era para ficar ali, não Vamos lá Vamos com calma Ih Toma Tomou duplo Esse cara deve dropar a chave Toma Você não morre, não, é? Toma Finalmente Oi, eu não dropou a chave, não? Não Eu estou com uma chave aqui Mas é que eu comprei Tem que matar esse clone, será? Tem que matar esse clone, será? Não entendi Burrar ele para a água Ele é um clone meu, galera Só que ele só fica parado Será que se eu ativar A habilidade aqui Ele não ativa? Ele não usa para ele? Ah, tem uma diferença Só que tem um problema Eu não sei se tem que matar ele Ou se é um bug Esse é o problema Acho que eu não tenho que matar ele, não Eu que estou me matando Se eu pular por cima dele Ferrou Não tem como voltar, não A chave está para cá, será? Rapaz, estou perdendo muita poção Pelo amor Eu vou me arriscar Eu vou pisar nesse negócio vermelho Tá, não causa dano, não Confesso que não entendi, galera Não sei se aquele ali é um bug Bom, eu sei que eu preciso achar essa chave E não estou encontrando Eu tenho uma chave Mas essa chave que eu tenho É a que eu comprei Para eu gastar num baú Eu vou dar uma procurada Nesses locais em cima aí Vamos ver Não vou achar nada aqui não Pô, brincadeira, hein É Vou ter que seguir, galera Infelizmente, eu não entendi Não entendi o que eu tenho que fazer Com esse cara aqui, não Ele está pegando fogo, olha Está com uma mancha nele Deixa eu ver aqui, peraí Eu estou levando dano também? Ah, tá Pô, mas aí, ué Era para matar ele mesmo Vamos lá É uma coisa nova Eu não sabia aqui, né Enfim Eu vou ter que comprar poção depois Não é problema que poção é baratinho E eu estou apertando o botão errado É brincadeira Toma Tomou na jaca Tem um botão ali Ah, de novo Peraí E se eu fizer assim Poxa, levei dano Chave prata Ok Eu não estou entendendo Muito bem Mas vamos seguir Abriu aqui, não é Não Esse botão faz o que, então Hoje estou meio perdido Vocês estão vendo, né Esse botão abriu alguma coisa Vamos seguir Vai Aperta o botão e vamos seguir Meu Deus Ande logo Encontre o mago Do oráculo No topo do vulcão morto E tente descobrir o motivo dele ter Se mudado para lá O mago Que é o que a gente está tentando procurar, né A gente encontrou o oráculo No último vídeo Ó, tem coisa ali, ó Brilhando ali, ó Tem cogumelo aqui? Então esse cogumelo é para isso Deixa eu ver aqui Era uma chave só Tá bom Vamos lá, então Pera Olha que esquisito isso aqui Acho que a gente vai passar ali por dentro, né Tá Concluímos Foi meio confuso para mim, galera Mas beleza A gente concluiu, enfim Pelo menos Tá Fase bônus Opa Já vou vender Não serve para a gente Vamos vender Não tem como eu comprar poção por aqui, né Enfim Vamos lá O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que achar uma chave dourada Provavelmente eu vou gastar aquela chave dourada aqui O jogo vai me dar uma chave dourada aqui, né Me ajuda aí Vamos lá Rapaz, que isso? A chave dourada está aqui Beleza Vou esperar aqui Mudar, né Vamos de novo Acho que eu entendi como é que funciona para ativar ele ali Vai acabar o efeito Eu vou voltar Espera um pouco Tá, vou passar para cá de uma vez Né Vamos com calma Não precisa ir correndo Como assim? Não peguei Ah, tá Peguei todos, né A gente pegou uma chave dourada lá no final Não tem nada lá em cima Pelo que eu estou vendo A gente usa a chave dourada que a gente pegou lá no final E a gente usa a chave dourada que a gente comprou Se não vier coisa boa aqui, tá de brincadeira, velho Ah, mano Só vem isso, pô Aí não Isso aqui, beleza Mas é Podia vir uma arma maneira, coisa assim Vamos lá, velho É só encostar nele ali, ó Tem coisa lá em cima não, né Não Vamos embora então Fase bônus concluída Ganhou muito ouro Bom, galera, estamos aqui de volta Passamos lá a fase, né Vamos ver aqui na loja como é que tá Vamos ver A gente tem que ir no mago lá do oráculo, né Certo Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui A gente tem esse aqui Depois eu devo usar, né Na verdade eu vim aqui pra comprar isso aqui, ó Não estou achando muito Então compra aí uns 10 A gente tá com 146 mil Eu queria comprar esse chapéu aqui, né Esse capacete Pessoal, alguns falaram que não Eu acho bom pra gente Pra nossa combinação Mas enfim Falaram que a armadura é melhor Eu vou guardando a moeda aí Você vai Comenta aí o que você acha melhor, certo Que eu posso ver aqui Seria melhor algo com Com estilo escuridão Tipo esse assassino de elite Tem esse penumbra aqui, ó 94 mil Enfim Vamos lá, vamos Continuar então Se não o vídeo ficar muito longo também, né Fazer mais uma fase aqui Fase 28 Bora Será que a gente chega no vulcão aqui? Não sei, vamos ver Dá pra passar por baixo, né, mano Sei lá, parece que dá Aí, ó Deixa eu ver com quantos que eu tô Tô com 17 Eu já vou fazer o seguinte Ativar a criança Enquanto isso Opa, sério? Meu Deus Meu clone já era Cês viram, né Que isso Peraí que eu peguei uma roupa Eu já vou Fazer um amigão aqui, né Que roupa é essa, velho? Eu já tinha essa roupa? É uma roupa de fogo Provavelmente o jogo, né Tá pedindo pra eu usar roupa de fogo aqui É Aqui, dano mágico Com cajados Então se eu equipar essa daqui Eu fico com essa armadura A armadura vem desse cara, né Também E se eu colocar o cajado Rapaz, mas peraí A espada aumentou muito de dano, hein Peraí Mais 35% de dano com espadas Olha que interessante Mas de onde veio esse 31 de armadura, hein 14 E aqui dá armadura também? Não Ah, sim Mais 45% de armadura Vamos com essa combinação, então, galera Vamos com essa daí Por hora, né Que é roupa de fogo Eu tô com a armadura até que ok Ah, mano Eu não entendo muito bem Como é que vai pra matar esse cara Em grande estilo Coisa assim Vou recomeçar Vou gastar 4 mil, não Eu não entendi muito bem Se tem algum jeito De eu matar aquele cara Com mais facilidade, sabe Deve ter E eu não Não consegui perceber Faz o clone Usa a poção Eu não peguei a poção lá no início, né Infelizmente Se eu empurrar ele lá pra baixo Ele causa dano em mim E muito dano, velho Se eu colocar algum item de luz Porque ele parece ser de escuridão Não parece, não? Não Confesso que eu não tô Entendendo muito bem É Tipo Vou levar muito dano ali Talvez tenha alguma combinação Que eu use Que Não deixa eu tomar muito dano Meu Deus Eu já vou equipar A roupa de fogo Porque a espada Dá muito mais dano Que a roupa de fogo Olha lá Ah, já entendi Olha só Ele vai aparecer Tem um negocinho aqui Pra eu atirar Ui Se parece só Mano Eu vou ignorar aquele cara Acho que tem como ignorar ele Porque ele é muito forte Eu tomo um tiro O meu clone Parece que é eu que morro O meu clone não sofre nada Ih, esqueci desse cara Vamos lá, vai Fiquei clone Boa Aí se eu fizer isso ali Que eu fiz Tipo Faz ele nascer Recua pra cá Deixa o clone em cima Ah Tá pegando dano nele Lá embaixo Vocês estão vendo lá? Olha lá Menos 15 Então acho que a estratégia Vai ser essa Morreu? Não Aqui tem que ser na paciência Porque eu tomo um tiro dele E só ele me mata Vocês viram? Vamos tentar de novo E se eu ficar aqui em cima também? Ah Talvez tem que seguir Uma estratégia assim mesmo Galera Eu tô com roupa de fogo? Não, né? Pra eu pegar aquela poção Eu tenho que usar roupa de fogo Volta Você vai embora, clone Tá Mano, minha esparta Tá com 200 e pouco de dano Por causa Por causa dessa roupa Vou ter que escapar só, né? Vem em mim esse tiro? Não Parabéns pra mim Me joguei na frente do tiro Vou fazer meu clone Bora Calma Tomou na jaca Tá difícil, mano Ô louco Muito difícil Aí complica Aí é triste É Tem que prestar mais atenção Pô, eu não vi esse bicho aí, velho Sem zoeira Ele atira rápido, hein? Eu não vou levar dano disso Nem meu clone, né? Dessa bolinha aí, talvez Quer dizer, dessa bolinha eu tomo dano Que? Você aqui Morreu Ó, isso aí atira Vai pegar a hora certa Passei Peraí, opa Olha isso aqui Ah Mas aí, o que eu faço com isso? O mago do oráculo Está adiante Ele deve ter algumas Das respostas Que nós precisamos É só destruir? Aonde logo Nosso tempo é curto Apareceu alguma coisa ali em cima? As moedinhas Meu desempenho Eu sinto que não está tão bom Nesse vídeo Mas enfim Vamos encontrar o mago do oráculo Então agora, hein? O rei prepara um retorno O rei Fugiu É um fugente, né? Ele fugiu Tipo O mago chegou na Na casa do rei lá E o rei estava preparado Né? Eu tinha que ter lido A história que eu anotei ali Mas eu não li agora Eu acho que dá pra ir por cima, hein? Deixa eu só dar uma olhadinha Que qualquer coisa que eu pegar aqui Vai ser bom A área secreta Boa Já vou equipar a roupa De fogo Se a compensa melhorar ela O rei prepara um retorno, tá? Então passamos aqui Foi difícil Mas conseguimos Olha o macaco Temos uma thumb Com essa bigorna Hein? Quer dizer Eu não sei se eu vou usar isso de thumb não, hein? Porque provavelmente A gente vai enfrentar esse bicho No futuro Aí vai ter duas thumb de mesmo bicho Então Vamos ver o que eu vou usar E talvez eu use Talvez não use Esse aqui é de fogo, né? Melhorar essa Mais cinco de armadura Que a gente está usando ela, né? Bom, estamos com 159 mil aí, ó É, não sei ainda Vamos guardar mais Vamos guardar mais, né? Vamos guardar Tem coisa para vender? Eu acredito que não, né? Vou deixar do jeito que está Se bem que tem Essa roupa de fogo Eu vou vender, né? Não tenho por que ficar com ela Já que a gente conseguiu outra, né? Que é a que a gente está usando Certo Do mais eu acho que é isso 16 aqui está bom 21 aqui está bom Né? Então é isso aí No próximo vídeo A gente vai enfrentar Pelo jeito daquele macacão maluco lá Não sei se eu vou usar De thumb não Não sei Está aqui, ó Capítulo 3 Fase 9 Essa que a gente não passou A gente acabou de passar Essa 28 aqui Beleza? Então é isso, mano Eu me perdi um pouco Nas fases aqui Principalmente quando eu fui Enfrentar aquele É Como é que fala? Clone lá Só depois que eu meio que Entendi mais ou menos Acho que eu tenho que O segredo é ficar em um local Que ele não me acerte Eu consiga acertar ele Talvez Na segunda vez Eu consegui fazer isso, né? Mas pelo menos A gente evoluiu mais um pouco Né? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se puder deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo E aí Tchau